Esse avô foi batizado como pai no povo Cês conhecem? Cês conhecem? Eu quero ver a mãozinha lá em cima pra receber Alô, meu nação! E joga a mão pra cima, e joga a mão pra cima E pula, sai do chão, pula, sai do chão E pula, 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 pula E chega pra cá, chega pra cá, meu povo Quem que é Abelardo aí? Eu não ouvi, eu não ouvi Quem que é Abelardo aí? Vai falar ele, nosso ex-prefeito O homem que já mostrou e vim mostrando Que vem ao lado do prefeito Nixon Baracho Ao lado do seu filho, Abelardo Neto Ele que confia no seu trabalho Pra continuação, eu quero receber ele com a salva de palmas Vai falar, vai falar Pula, pula, pula Abelardo Boa noite Meu querido Tem que ter gente pra fazer o comício no lugar desse aqui, né? Tem que ter gente que nós temos Nós temos que tá aí Ninguém tá fazendo comício em pequeno estreitinho pra dizer que tem muita gente não Então, meus amigos Normalmente, você agradece as pessoas No final da eleição, depois da apuração Mas, antes, eu quero agradecer desde já Claro que me aceita Nós vamos estar agradecendo Bicho, todos nós Mas eu quero agradecer desde já A receptividade e a certeza que vocês estão dando da nossa vitória Eu nunca tive dúvida Existem algumas pessoas Percitistas são Quem tá andando de porta em porta sou eu E sinto das pessoas Sinto que realmente as pessoas Tão acreditando no trabalho de Abelardo Tão acreditando que eu vou estar do lado dele Pra orientar na hora que for necessário Não é pra mandar, né? Não, ele vai fazer o trabalho dele Mas tem que ouvir os amigos Tem que ouvir as pessoas que têm experiência As pessoas que já passaram por lá Pra poder fazer um bom trabalho Que é o que o povo quer O povo tá querendo fantasia O povo tá querendo trabalho Trabalho concreto E é isso que a gente vê todos os dias A gente vê, ouve as reclamações Não tem coisa melhor do que você Inditar as pessoas E quando você chega na casa das pessoas As pessoas se abrem As pessoas desabavam As pessoas dizem o que estão sentindo As pessoas dizem o que é que precisa ser corrigido E nós ouvimos isso E ele ouve isso E vai fazer Porque você tem que fazer o que o povo quer E o que o povo está precisando Esse é que é o prefeito Os vereadores têm que estar do lado do prefeito Nós temos 23 candidatos a vereadores Esperando que você escolha um deles Pode escolher qualquer um Pra votar Porque na hora que você tá votando o candidato a vereador Da nossa coligação Você está ajudando a administração Porque são pessoas que não vão criar impossíveis Eu, a última, a última, a última data Eu sofri muito com os vereadores Toda hora denunciando Toda hora denunciando Era denúncia Por mais denúncia Denúncia Isso trava a administração E olha que eu não ligava muito pra isso Não vou denunciar Não ligava Mas isso trava Isso chateia Isso tira Tira o seu raciocínio Não sei no lugar de estar Pensando em se defender E vai pra juiz E vai pra promotor Isso foi feito Porque aquelas pessoas Que hoje estão no palanque do adversário Até hoje não incluí uma derrota em 2012 Em 2012 O rei O bonito O novo O rico Perder pra um velho e pobre E sem dinheiro Isso tá engasgado E vai demorar a desengasgar Então Não fez outra coisa Eu não sei me perseguir Mas eu tô aqui Fim de fome Fim de fome E mais uma vez Vai ser derrotado Porque na hora Que ele subiu No palanque Da nossa aniversária A derrota chegou Porque ali Tô apazando Jogo de garçanha Podem ficar tranquilos Que a derrota Vai ser grande Ontem Quando eu fiz A cabrinha Tá derrota Falando lá Acabou A derrota agora É grande E vai ser E vocês mostraram hoje Estão aqui com o monstro E vem aqui As que vieram de propósito Eu vi pessoas Com dificuldade de andar Mas estava Na nossa passeada Pra dar resposta Aquelas pessoas Que vieram aqui Todos agrediram Mas não vamos agredir Mais ninguém Não vou falar mais nada A não ser Pedir um voto A vocês Pra esse aqui Entendeu? Que é o candidato E o ministro também Que é o candidato Do nosso velho agudo No dia 6 de outubro Quero contar Com todos vocês Vamos dar uma grande vitória A Belar do Neto Pra quem tem um viado E pra quem que possa trabalhar Que ela vem em pedaço Obrigado Eu sou o Fernando E abrir aplausos Amor do Neto Falou E o ministro também